Música Muito bem Tenta sair pro jogo Joaçaba, errado, olha a finalização, o desvio providencial Trabalha o Minas, olha o Calvo, a finalização pro gol, pro gol, pro gol GOOOOOOOL do Minas Quinta pra cima na marcação, foi desarmado, olha o Baguete, a finalização em cima Trabalha de novo o Minas, olha o Ribeiro, passou bem pela marcação, pelo primeiro, pelo segundo Vai pintar um golaço pra fora Dá o bloqueio agora o Ribeiro, boa jogada, pode pintar o segundo gol, driblou o goleiro Vai pintar um belo gol, pro gol, pro gol, defendeu, tirou essa bola em cima da linha, incrível Incrível O Léo Souza opera um milagre na arena, o Unibh veja de novo, tapa na bola Ganha pelo lado direito, tapa pra dentro do Heitor Vai embora pra linha lateral E agora fechou o tempo, fechou o tempo Léo se estranha por ali, botou as duas mãos no peito do jogador E agora fecha o tempo O jogo tava tão bonito, tava tão legal E agora fecha o tempo O desentendimento entre os jogadores de Minas e Joaçaba A finalização no canto esquerdo, baixo do goleiro Bruno Ela vai pro fundo da rede Veja de novo no replay O Minas amplia 3 a 1 O Minas amplia 3 a 1 O Minas amplia 3 a 1